E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patife, eu estou jogando hoje esse totalmente excelente jogo Que eu joguei uma cara atrás, fazia tempo que eu não jogava E agora eu estou com ele, o Mito, o Drizzy, e aí meu amor, tudo bem? Ah, legenda né mano, a legenda aí que eu nunca joguei essa porra, não sei nem onde que eu tô Não sei nem pra onde que eu tô andando, mas vou mitar, viado Nossa, eu vi aqui, você já caindo na primeira já aqui ó Eu não morri, eu não achei ninguém Então, faz muito tempo que eu não jogo, eu sei que foi Eita, eu já matei um, já matei um de hipfire aqui de sniper Tinha um esqueminha de deslizar, velho, mas eu não lembro como é que é o esquema não, mano Que merda, eu odeio esquecer os bagulho assim, mano Faz muito tempo que eu não jogo, pessoal, pra quem acompanha o meu canal há um tempo sabe que eu jogo esse bagulho, mas cara Se você não conhece o jogo, Warface é gratuito Eu matei três, mano, nossa, que lenda, velho E tá aí na descrição, caso você queira jogar comigo com o Drizzy, tá aí o nick do Drizzy, tá aí o meu e tudo mais Cara, eu esqueci como é que dá o slide, André Caralho, isso é a coisa mais importante do sapo desse jogo Pati, filho, eu tô num streak de cinco aqui, mano, ninguém consegue acertar um tiro, Nívia Eu não tô conseguindo fazer nada ainda, porque eu tô agoniado que eu não lembro como é que faz o bagulho Olha, que nervoso, velho Não, pelo amor de Deus, vai em opções Eu quero ver, frente, trás, esquerda Nossa, você tá vomitando muito já no início Deslizar é o F, garoto, é o F, garoto Caralho, é o Drago 9, mano Desliza depois, pra você ver que louco Qual que é? É o F, sai correndo e aperta o F, mano, é muito irado essa porra Dá pra fazer vários skills muito da hora Ai, dá upset, né, quando eu tô deslizando Dá, velho, é isso que é mais legal Ai, morri, caralho, tô morrendo muito, velho Faz tempo que eu não jogo, tô muito ruim Caralho, eu jogo com umas flicadinhas, mano É, aqui também Caraca, velho, eu jogava essa porra muito bem, mano Omitava demais essa porra Não, tô agendando, mano Pode deixar que eu tô cargando você nas costas aí Valeu, mano Você tá de mochilinha Leva o time aí, campeão Que eu tô só no bando aqui nessa porra Caralho, tem que aumentar a sensibilidade, mano Parece que eu tô stunado a vida toda Nossa, foi um só Foi um só, mano No scope na cara Na cara da criança Opa, consegui matar um aqui Deslizando Ô, curti, mano Jogo bem, bem da hora, velho É bem legal, velho É rapidão de jogar E tranquilo, você pega as manhas rapidinho também, né, velho Isso que é mais legal Vai ver se ele é da puta de doze E foda em nosso cu E o cara, o cara vem deslizando de doze Eu acho que ele tá morto toda hora, mano Eu acho que alguém matou ele Nossa Ah, eu errei, cara Que mentira, sério Filha da puta tá na nossa base, mano A melhor coisa que você pode fazer nesse jogo É pegar o spawn Nossa, todo mundo desliza pra caralho Sim, mano Parece que você tem sabão no cu, né, velho É muito irado isso aqui, sério Opa, eliminação rasteira Ai, 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 ai Ai, ai, ai Filha da puta Deu drop shot Eu vou trocar de arma Filha da puta Como que eu troco de arma? É, só apertar S Que ali em cima vai ter Como você troca de classe e tal E zaço, né Caralho, Andrés Já vai começar me dando esse show mesmo Que mancada, hein, cara Porra, eu sou olhando Mano, eu não consigo voltar pro jogo Mudando de classe Voltará em 11 segundos Aí você tem que apertar espaço É só apertar espaço, cara Não Ele não, não, não Não, não, não Não spawna Ué, que estranho Voltei, voltei Agora voltei Nossa, eu tô sem isso Tô com essa aug boladona aqui Que eu ganhei Que eu não sei se é boa Mas eu ganhei Então se eu ganhei Porque é boa, né, mano O jogo nem me dá coisa ruim Eu só na snipada Ai, filha da puta Mano, como deu Quando esses caras deslizem Eu tô mirando, mano Dá muita raiva Caralho, que arma horrível, velho Quem compra essa arma? Qual que você tá aí? Nossa, eu peguei um cara na granada Peguei uma aug que eu ganhei Logo depois que eu fiz o treinamento Ih, tô horrível nada Já mandei o da banquinha aqui Nossa, tô muito lindo, viado É, porque daqui a pouco Você vai ver as outras mitralhadoras Quando a gente começa no jogo A gente ganha umas armas legalzinhas Tá ligado? Porque depois de um tempo Quando passa o tempo bônus Dessas armas aí, mano É só umas armas cocôzenta Pra caralho Tá puta, hein, velho Porra, tá foda O G arremessa a granada Acho que você já percebeu, né O Quick Sim, eu já matei pra caralho na granada O Quick Opa, eu dei o meu primeiro hitmark Aqui de granadinha E esse mapa aqui Ele é bom pra começar, velho Porque ele é simplão, tá ligado? Sim Eu tô morrendo muito, mano Ah, eu também Eu tô de norma sniper Parece que com a sniper Eu andava bem mais leve Parece que eu tô andando muito mais leve Do que essa porra dessa arma Nossa, a shotgun é muito OP, hein A shotgun é bem legal Ah, bom, é aquele negócio, né No skill Ah, mano Vai tomar no cu Os caras só tão fazendo dropshot Não vai dar pra jogar sniper, não Eu vou de médio É, eu coloquei a shotgun Mas eu tava jogando melhor de sniper Pra falar bem a verdade Eu não tô conseguindo, cara Porque os caras Eu tô tentando ir pra cima E os caras tão Ah, é porque quando muda de classe Demora Os caras tão vindo com dropshot Aí dropshot é de cair o cu da bunda, né Simbora Vai, agora vamos apelar Eu tô dando só os slides agora, mano Como já diria o zigueira, né Skill pra quê, rapaz Peguei dois Eita, mano Alguém roubou minha kill ali Beautiful mente, hein, velho Ih, rapaz Ah, filha da puta Já foi Vem dar dropshot pra servir de mim agora Seu trouxa Como que faz pra reviver o amigo Que ele ficou, parece ele Cara, acho que é quatro Você pega um cinco É, cinco você pega o kitzinho médico Se não me engano É o meu, ele pega a munição do cinco Me fodi Cara, olha como o cara escreveu cagar É cada cagada Tudo com K Se não é cagada, é lag É perna É cada cagada, caga É cada cagada, caga Se não é cagada, é perna Caralho Eu tô morrendo pra caralho, ó, mano Já morri nove vezes nessa porra Eu tô no bando absurdos nessa partida, sério Mano, eu tô sentindo um, sei lá Parece que a sniper não tava tão lerda assim Tô me sentindo lerdão, mano Caralho, eu errei três de doze aqui em marrom Tá ligado quando você ativa o bagulho de gravidade no CS? Que você fica mal paradão Parece que eu tô assim, mano Mano, é aquele negócio Quem acostuma a jogar outros jogos de tiro Quando vem o Warface, mano Chega arrebentando Porque ele é mais devagarzão, assim, né Mas eu gosto pra caralho Essa porra é muito divertido, mano O competitivo disso aqui é cabuloso, velho Nossa senhora Já vi uns caras que jogam competitivo Você fica abismado com o tiro dos caras E rola, rola uns campeonatinhos também? Rola, rola Tem várias paradas É muito louco, mano E é legal porque é de graça, né, mano? Todo mundo pode jogar essa porra Filha da puta Mano, tinha dois caras O filho da puta só me mata, velho Caralho Eu tô 8 barra 13 Que lixo Que lixo Caralho, eu tô morrendo pra porra, mano Deixa eu aumentar a sensibilidade dessa merda Tô dando rage nessa porra Tô dando rage Opções Tem vários caras aqui pra eu salvar Ai, eu não sei salvar Porque o kit médico só recupera a vida, né? Ai, ai, ai Fudeu, fudeu, fudeu Socorro Tem um pouco a sensibilidade Vamos ver se vai É, já tá, já tá mais Caralho, eu só morro, velho A movimentação já tá mais fácil Ih, rapaz Não vem de shotgun não, moleque É lenda, viado Quando ele tem mais um aqui Nossa, tinha mais dois Mano, esse jogo é impossível, velho Esse jogo é impossível Pegar double kill Tipo se o cara tá longe do outro Sim Você não consegue atirar em dois Ao mesmo tempo nem fudendo, mano No code você pega cinco ao mesmo tempo Tipo se você tiver skill Mas esse jogo aqui Ele é mais lerdão Caralho Caralho, eu fiquei em last stand Vou fazer sniper, foda-se Foda-se É verdade, você tá aqui, ó Que engraçado, mano Você tá parado com uma pistola Ah, não, é porque você Você caiu pra trás Você vai andando pra trás Aperta o botão de deitar Você faz isso Não, alguém me deu Ó, levantei sozinho agora Alguém me deu um tiro Ao invés de morrer Eu fiquei nessa porra Aí, garoto Vou só na camperagem agora Louca aqui nessa caralha Double kill, viado Caralho Triple kill, viado Caralho Finalmente Vai ver o cara escorregando No meu pinto Mas foda-se O que é? Tô aqui fazendo teabag O duelista ali ficou putão, mano Só descendo e tiro no maluco loucamente O cara veio de shotgun, mano Escorregando na rola de todo mundo O que é esse ícone ali Que fica nas paredes Com uma flechinha pra cima Quer dizer que ele dá pra subir? É, aí você precisa de um amigo, né Um chega lá e apertar E Aí dá pezinho pro outro Dá pra alcançar os lugares muito irados Nesse jogo sempre Nossa, mano Tô morrendo muito, velho No começo tava tão bem Agora os caras começaram a camperar É igual uma desgraçada Olha o cara fazendo spawn trap Que lixo É, spawn trap é fatássimo aqui, né? Não para de rolar um segundo Já mandei um double aqui Já vou mandar uma granadinha ali, ó Parece aí que é nóis, viado Eu quero subir aqui nessa caixinha E camperar um pouquinho daqui de cima E foda-se tudo Ai, caralho Nossa, o cara conseguiu me matar ali Da mente 2 barra 16, né? Tá bom Tô ficando positivo pelo menos Essa porra Ai, caralho Tô levando até o cu fazer bico aqui, rapaz Socorro Deita não, viado Se é pra deitar, deita morto já Preciso de ajuda Não, mentira Já consegui Não, tô só na camperagem louca aqui Foda-se Estrategias de guerra, rapaz Eita, tem Claymore nessa merda? Caralho Como que dá coronhada, mano? Ih, cara Não lembro Tem que ter que pressionar o leitinho do mouse Ah, é o V V? É isso mesmo, cara Coronhada Nossa, tô matando muito aqui na camperagem Os caras vão ficar putos Daqui a pouco tô vendo Ih, cara camper do caralho Acho que eu matei alguém no time Não tem friend fire nessa porra, não, né? Acho que não, cara Nesses mapas aqui Eu tava atirando no cara do time sem querer Ele morreu bem na hora Nossa, tomei Tô todo camperão Me fodi Me fodi 17 barra 19 Vai, mano Porque é bom pelo menos ficar positivo nessa porra Vai, ficar positivo Pra não passar vergonha, mano A gente tá tomando uma bela chanfra, diga-se de passagem, hein? Calma Ai A gente tá perdendo? Tamo, cara 93, 81 Caralho, Patife Você tá afundando o time, mano Eu tô mesmo, cara Eu sou a âncora dessa parada Caralho, Patife O mundo precisa de um rapaz com você Passou a direita aí Bateu o cara Matei Pô, agora eu sou seu Eu sou muito camper, sério Obrigado de nada Vamos, time Caralho Tá passando o cara ali de novo Atrás de você, filha da puta Nossa Eu fui tentar dar jump shot Mais que jump shot Que não funciona, né? A mira abre demais Ah, filha da puta Vem com essa espingarda pra cima de mim Camperando pra você ver o que já acontece Ó, os caras andando fazer spawn trap aqui pela direita Vamos, então, cobrir eles Já matei os dois Ah, lele Ih, tem mais um, tem mais um Ai, tem mais um Pega ele Tá bem na direitinha Tem outro, tem outro Nossa O cara tava escorregando Tuxiu um tiro na cabeça dele Tem um bem no cantinho, Patife Atrás do... Ai, caralho Ele desviou de todos os meus tiros Pra se recarregar Puta que pariu, levou meu nosso amigo Acabou Eu ia falar o que que é essa porra Na minha tela aqui, mano Eu fiquei 29 barra 20, velho Beautiful Tá bom, eu joguei mal Bom, pessoal E já terminando por aqui Este vídeo de Warface Com essa derrota E como eu falei O jogo de graça Tá aí na descrição Eu e o André Tavamos afim de jogar Algum joguinho de tiro Mais simples E aí decidimos Optamos pelo Warface Ele sempre quis conhecer É malo, mano Curtiu, velho É divertido, é divertido Vai ter um vídeo agora No canal do Drizzy também Então corram lá Se você não é inscrito ainda Tá aí na descrição Omitei o Drizzy Jogando Warface Comigo Tamo junto André, valeu pela participação Hein, mano Valeu, Patof Beijo da bunda Espero vocês no Warface Fui Tchau